Intervalo Rosa Cruz Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você Os caminhos da Ordem Rosa Cruz Amorque se cruzam com você ouvinte na busca de luz, vida e amor. Maior conhecimento, realização e amor total. Esta mensagem cruzou nossos caminhos e permitirá que caminhemos juntos alguns minutos de fraternal amor e de paz. Todavia, permita que no futuro possamos estar unidos permanentemente, trilhando a mesma estrada, a busca e a realização da saúde, da felicidade e da paz interior no mundo em que vivemos. Tema para reflexão Síntese da Ontologia Rosa Cruz 1. Deus é a inteligência universal que pensou, manifestou e animou a criação segundo leis imutáveis e perfeitas. 2. Toda a criação está impregnada de uma alma universal que evolui para a perfeição de sua própria natureza. 3. A vida é o suporte da evolução cósmica, tal como se manifesta no universo e na Terra. 4. A matéria deve sua existência a uma energia vibratória que se propaga por todo o universo e de que o átomo está impregnado. 5. O tempo e o espaço são todos de consciência e não alguma realidade material independente do ser humano. 6. O ser humano é dual em sua natureza e trino em sua manifestação. 7. A alma encarna no corpo da criança no momento em que ela inspira pela primeira vez, tornando-a um ser vivo e consciente. 8. O destino de cada ser humano é determinado pela maneira como ele aplica seu livre-arbítrio e pelo karma que disto resulta. 9. A morte ocorre no momento em que o ser humano faz sua última exalação e se traduz na separação definitiva entre o corpo e a alma. 10. A evolução espiritual do ser humano é regida pela reencarnação e tem por objetivo final que ele alcance a perfeição. 11. Há um reino supra-humano composto de todas as almas desencarnadas que povoam os planos invisíveis da criação. 12. No final de sua evolução espiritual, o ser humano alcança o estado de mestre cósmico e se torna um agente da divindade. 12. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. 13. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. 14. Afinal, viver realmente. 14. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. 15. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida com proposta para a filiação, escreva para... Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307-780-001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. 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 Luz, vida e amor.